Aconteceu hoje cedo, nós temos as imagens, olha aí, uma tentativa de homicídio no centro de Aracaju. O elemento foi baleado, ficou agonizando. As informações da assessoria de comunicação, pode subir o vídeo, as informações é que ele está no UZI, está passando por exames, o estado é grave, está sendo verificada a situação para realizar algum procedimento cirúrgico. Até o momento ele está consciente. Foram muitas informações nas redes sociais, nós observamos nas imagens que ele foi ferido e ferido gravemente. Coronel Maurício Iones. A preocupação, Cláudio, primeiro pelo horário, a questão do centro da cidade, outras pessoas transitam neste momento e pode colocar em risco a vida de pessoas que não tem nada a ver com o envolvimento em si. Então é uma situação muito preocupante, você observa pelas imagens, que é uma grande quantidade de sangue, isso também chama a atenção de todos nós, embora ele esteja se movimentando, mantendo o contato, mas a quantidade de sangue é muito grande e um disparo de arma de fogo, Cláudio, sempre é preocupante. Independente do local onde possa ter sido atingido o cidadão, coloca também em risco, principalmente naquele ponto do centro da cidade, que existem os ônibus levando para o interior da cidade, então o trânsito de pessoas é muito grande. E sempre nós temos essa preocupação, quando ocorre alguma tentativa de homicídio, que outras pessoas possam ser atingidas pelos projetinhos. Essa é a grande preocupação, o SAMU esteve no local e vamos aguardar, porque a investigação tem que ser feita, Cláudio. De uma tentativa de homicídio, nós poderemos ter desdobramento. Aquele que tentou matar não teve êxito, ou vai tentar novamente, ou ele também vai tentar fazer algo contra o seu algoz. O que assusta, Coronel, é o horário e exatamente o local. É um local onde muitas pessoas estão transitando, estão passando naquele momento, nós estamos no centro da capital. O que chama a atenção, e a preocupação é justamente essa, precisa-se mais do que nunca, porque esses crimes, Cláudio, são de uma violência muito grande, e uma exposição muito grande, tanto daquele que está praticando o ato em si, mas também uma exposição para a população. Você vê que as pessoas todas, e geralmente, quando as pessoas ouvem um disparo, todo mundo corre para ver o que é. Quando a regra deve ser, ao ouvir um disparo, procure estar abrigado, procure estar coberto e abrigado, ou seja, longe das vistas, mas também protegido de algum projetil que possa lhe atingir. 7 horas e 45 minutos da manhã de hoje, um alvoroço muito grande aqui na rodoviária velha, no centro de Aracaju. Um homem com uma arma e um punho corria atirando. Vários tiros foram disparados, mas o alvo é ele conseguir acertar. Um jovem que transita aqui, nesta região do mercado, caiu exatamente aqui neste local. Aqui, onde já lavaram por sinal, vocês vejam as cenas que foram gravadas no momento da tentativa de homicídio. O homem agoniza. Ele está deitado, senta, diz sentir muitas dores, esperando a urgência, o SAMU chegar para levá-lo para o hospital. As informações é que ele foi levado para o hospital de urgência. Ele foi atingido por dois tiros de revólver calibre .38. Apesar das pessoas terem visto quem atirou, quem saiu com a arma disparando os tiros, não comentam. Ninguém aqui fala sobre o assunto. As pessoas, é claro, conhecem quem saiu ferido e também a pessoa que atirou. Segundo informações, trata-se de uma treta. Uma treta briga entre pessoas. Aqui, na famosa rodoviária velha, no centro de Aracaju, o local onde as pessoas pegam o transporte alternativo para o interior do estado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Paularencia Zero. Obrigado, Douglas. Aí nós acompanhamos os detalhes através da reportagem. Nós estamos acompanhando o caso. Nós estamos pedindo a Deus que ele sobreviva no hospital. Foi um tiro ali. Nós observamos muito sangue. A preocupação inicial era com o ferimento na veia femoral, porque as pessoas estavam presentes ali. Estavam dizendo que ele foi atingido na perna. Duas vezes atingido na perna. Então, a preocupação era essa. Nesse momento, pedi a Deus que preserve a vida desse indivíduo e que nós possamos ter uma investigação do caso. Chegar aos autores. O autor ou autores, se foi um crime de mando. Vamos aguardar as investigações.